Eu acredito que devemos fortalecer as instituições, é isso que eu acho que é necessário para que a gente se defenda desses movimentos. Mas a gente nunca pode perder aquele senso crítico de saber, de não se iludir com o fato de que instituições não são puras. As instituições estão permeadas de pessoas e pessoas têm egos e pessoas têm o milenar orgulho que acompanha a raça humana enquanto a raça humana existe. É por isso que eu não acredito em grandes transformações, em grandes revoluções, por exemplo, como nos movimentos radicais, seja de direita ou de esquerda, naquele liberalismo exacerbado, ou, por exemplo, na ideia de um comunismo. Acho tudo isso, essas ideias radicais, grandes delírios da humanidade, porque partem do pressuposto de que é possível, por meio de uma transformação sistêmica, superar aquilo que é inerente ao ser humano, que é o seu orgulho, a sua ambição, o seu lobo interno. E isso não é possível fazer, a menos que seja por mudanças interiores. Então, por exemplo, tomando a ideia do marxismo, que vislumbra a possibilidade de superar uma sociedade desigual, capitalista, por meio de uma revolução, e aí vislumbra esse movimento que vem desde lá de trás, escravismo, depois feudalismo, depois capitalismo e, finalmente, um socialismo, um comunismo, Então, notem que, embora a leitura marxista parte desse pressuposto de que, no materialismo histórico, esses movimentos, esses modelos econômicos, sociais, estão entrando em crise, se sobrepondo em constante transformação e uma nova fase vai sobrepujando a anterior e vai levando a um movimento natural que vai levar a um comunismo, em um momento em que a humanidade viveria, por exemplo, em harmonia. Isso é uma grande utopia, reconhecidamente é uma grande utopia, mas por que eu não acredito nisso propriamente? Não acredito, por que? Porque se você retorna aos movimentos anteriores, a antiguidade escravista, uma Roma antiga, por exemplo, uma Idade Média feudal, aí você substitui isso por um modelo capitalista, o fato é que sempre há dominação, dominação de pessoas sobre outras pessoas em jogos políticos, porque, no fundo, a grande mazela do ser humano é, o seu lobo interno é o orgulho, o orgulho é a ambição, e isso não se transforma, no meu ver, de fora para dentro, é de dentro para fora. Essa é a grande mensagem, inclusive, do Cristo, a grande mensagem do Messias, que é uma transformação que vem de dentro para fora. Agora, neste mundo que vivemos, o que eu creio é que, em termos de democracia, em termos de republicanismo, de repúblicas, a gente precisa, sim, fortalecer as instituições, zelar por elas, vigiá-las, sabendo sempre que ali estão seres humanos, e não acreditar, e esse é meu ponto, em utopias, em utopias, em grandes revoluções que vão transformar o mundo, porque, se tivéssemos essa fórmula mágica, a humanidade não se sucederia em constantes dominações. Que é a história da humanidade. É isso, deixa aí o que você pensa disso, quais são as suas perspectivas, a sua visão a respeito desses temas, e vamos aí pensar, pensar, pensar esse mundo, para a gente criar, sim, uma sociedade melhor, mas com inteligência, com aquilo que é possível, palpável e racional.